Oi, eu sou a Ana Paula Cândido, seja muito bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser aquela tag 5 livros em que eu falo sobre os 5 melhores livros do ano anterior. Então vamos falar aqui os 5 melhores livros de 2022. E como sempre eu tenho minha categoria, que eu pego a minha colinha, que é tipo um Oscar literário, pra quem não conhece. Em que eu tenho as categorias melhor livro, melhor título, melhor diagramação, melhor capa. Às vezes eu mudo algumas opções porque algumas não se encaixam exatamente. E melhor autor. Então bora lá começar, gente. Melhor livro, o Essencialismo. Ou não, Essencialismo, né? Gente, esse livro tem resenha aqui no canal. É um livro que ele... Ah, gente, eu esqueci de comentar, peraí. No total eu li 17 livros, sendo que apenas 2 foram romances. Então assim, tá mais que provado que eu sou uma pessoa de não-ficção, né? As resenhas aqui no canal são focadas pra livros como esse. Então tem livros aqui na lista que eu gostei, tá? Melhores, mas não teve resenha. Vou falar sobre isso. Então assim, esse livro, voltando no Essencialismo, dos 17 livros que eu li, não há dúvida de que esse foi o melhor. E confesso que tá sendo o mais difícil de aplicar até hoje, porque ser essencialista não é fácil. E é uma questão assim, que é um exercício diário, porque parece muito óbvio quando a gente tá lendo, mas na prática você fazer o que é essencial, abrir mão de algumas coisas, ter alguns pequenos prejuízos em prol de uma coisa maior, tipo... É muito óbvio, mas não é fácil. Essa que é a questão. Então, Essencialismo, a disciplina busca por menos, a disciplinada busca por menos. Greg McHole, ou ainda Sextante. Então assim, é da Sextante. É muito fácil de ser um livro que com certeza eu vou amar. É a minha editora favorita. E aí, o que que acontece? Ele é um livro que, na resenha eu mostro mais detalhes, né gente? Ele tem uma diagramação bacana, porque aí às vezes ele tem uns gráficos, umas coisas, umas frases grandes. O livro que eu li já veio ganhado de outra pessoa que tinha as marcações em verde, e eu fiz as minhas marcações em rosas, então foi muito legal ver o que chamou a atenção da outra pessoa, né? E aí, gente, Essencialismo é um livro que te ensina a fazer o que era essencial pra você. É o que eu falo, parece tão óbvio, mas enfim. Segunda categoria, melhor título. Gente, tem uns títulos que eu acho simples. Eu sou o tipo de pessoa que compra livro pela capa, eu compro livro pelo título. E 99% das vezes eu não leio sinopse, não leio quarta capa. Então assim, eu tive livro, lido esse ano, que pra mim foi o pior livro. Não vou falar nomes, não vou falar nada, porque eu detesto falar mal de livro, porque eu acho que é público. E aí eu decidi, eu entendi que eu não tenho público. Que foi um desses, eu não sou público. Que foi um desses dois romances que eu falei que eu li. Porque eu simplesmente não sou público. Só que eu comprei pelo título. Então assim, melhor título. É uma categoria importante pra mim, porque é um baita de um critério pra eu comprar livro. E esse livro que não foi diferente. Eu escutei num podcast, gente. Podcasts estão sendo fontes de compras de livro por impulso. Porque eu escuto podcast e vou lá e compro livro na sequência, porque eu gosto muito da pessoa. Mulheres não são chatas, mulheres estão exaustas. Da Ruth Manus. Eu acho que é assim que pronuncia. Direito, trabalho, família e outras inquietações do século XXI. Mais uma vez, sextante, sextante razão. Apesar de que do ponto de vista físico, eu achei muito curioso, porque eu não gosto de livro sem orelha. Eu acho que fica com o cara de limão acabado. E sendo da sextante, muito me espantou. Deve ter sido o objetivo de fazer uma versão econômica. pra talvez tornar mais popular. Aqui também em vendas internacionais, porque, pelo que eu entendi, essa Ruth não mora mais no Brasil. Mas assim, não gostei muito dessa capa, desse olhinho, mas que o título chamou atenção, a gente com certeza chamou. É um título grande. Assim como o meu livro também, eu acho meio grande, mas acontece. Claro que a gente precisa botar um título grande pra falar tudo que precisa rapidamente. Mas é isso. A gente tem muito... É um livro que fala sobre feminismo de uma forma que eu não imaginava. Eu nunca tinha estudado sobre. Foi uma porta pra mim, digamos assim, de abertura. Depois disso eu li... Este livro é Coisa de Mulher, da Mayra Medeiros. Mas o que acontece? Eu não fiz resenha, por não ser realmente o foco desse canal. Mas é um livro que abriu muito a minha mente. Me fez perceber muita coisa com que a gente, enfim... Machismo, feminismo, blá, 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 e essas coisas que eu não vou ficar discutindo aqui. Mas me fez perceber muita coisa no meu comportamento com as outras mulheres também. Então, assim, abriu muito a minha mente. E o título, não tem como não ser perfeito. Próxima categoria, melhor diagramação. Gente, não tem como esse livro não ganhar com a melhor diagramação. Acho que de todos os dez últimos anos do que eu li, Diário e Tópicos. É uma das resenhas mais recentes aqui do canal. Quando eu postei que ia fazer resenha, tava todo mundo doido, porque eu mostrei no Instagram a minha forma de organizar semanalmente, como que mudou a minha forma de... de me planejar. Ficou mais gostoso, ficou mais leve, ficou mais criativo, me atiçou coisas que eu sentia falta de fazer, eu não percebia como que era. Que é o Diário e Tópicos, da Rachel Wickerson Milley. Hum, o inglês tá arrasando, né? Mas, gente, eu acho que esse... é quase um... 70% é sextante. Mas, enfim, a gente, quando eu falo que eu sou apaixonada com sextante, é isso, eu sou apaixonada com sextante. Ele tem essa cordinha aqui, muito fofa, ela dá todo um ar de diário. E ele é nada mais, nada menos que ensinando a você usar um caderno de bolinhas ou sem pautas pra fazer coisas. E ele tem vários modelos de... Na verdade, ele é muito fotográfico, né? As fotos são muito perfeitas. Nossa, aquelas fotos de Pinterest e de Instagram perfeito que a gente tem vontade de fazer. Pois é, aqui tem. E aí, ela vai falando, vai contando história muito engraçada porque você fala assim, ah, tem coisa pra escrever sobre um calendário semanal? Tem. Ela escreve, ela conta histórias de diários famosos e da importância desse processo de registrar coisas. E, ao mesmo tempo, ela te fala, tá tudo bem se você errar, continua, faz por cima, dá-se um jeito, sem regras, sabe? Eu acho que o principal que ela abriu minha mente foi no sentido assim, só faz. Faz com calma o que eu aprendi. Eu tô me esforçando pra escrever com menos pressa porque eu escrevi e aí no final saiam as minhoquinhas assim, tem hora que eu até eu não consegui ler o que eu tô escrito. Me ensinou a ler, escrever com calma e, ao mesmo tempo, tipo assim, faz, vai curtindo, bota um coraçãozinho aqui, bota ali, risca aqui, ah, deu errado, não tem problema. Semana que vem tem outra semana pra você planejar e se organiza, sabe? Ele me trouxe uma liberdade criativa muito grande e ele é lindo, gente, é um livro assim, delícia de... Eu pego e leio na sequência, mas ele nem é um livro de ler na sequência pra falar a verdade, é um livro pra pegar, consultar, enfim, estou apaixonada. É quase que o melhor livro junto com o outro, sabe? Melhor aí, na categoria do ano anterior, foi melhor personagem, mas, como eu falei dois romances, não faz sentido falar de personagem. E algumas outras vezes, outras categorias anteriores, eu coloquei melhor capa. E aí, que é melhor capa, eu não acho que esse ano assim foi um ano tipo, nossa, que capa. E esse aqui deu até vontade de botar como melhor capa, mas, porque ele é muito fofo. Mas aí, quem ganhou foi esse daqui, é Krishna, foi livro de podcast também, Os Dez ou Mais Mandamentos da Solteira, um guia mesa de bar, da editora Rouco. É um livro num tamanho pouco convencional, gente, um curtinho, o que eu gostei muito, achei bem diferente, ele tem as orelhas, né, que eu gosto, páginas amarelinhas, é um livro assim, gostoso, uma fonte pouco comum, mas eu gostei muito de ler, mas a categoria é capa, né, não pode estar falando do livro, mas, enfim, é um livro delícia de se ler, sobre solteiras, me identifiquei muito, e eu gostei muito da capa, no sentido, tipo assim, que ela chamou atenção, me fez ter vontade de ter uma luminária de neon, e eu ainda vou ter uma luminária de neon depois dessa, se possível, escrito bar, ou alguma coisa de coraçãozinho, enfim, e eu achei que, assim, representou muito o que o livro propõe, então, assim, é o melhor capa, no sentido de que, chama atenção, igual eu falei, eu compro o livro pela capa, eu compro o livro pelo título, esse eu comprei pelo podcast, mas, acontece de eu comprar, esses são critérios, se eu estiver na livraria, gostei, ponto, é um critério, e ao mesmo tempo, é um livro que, o conteúdo entrega, o que a capa promete, tem muito livro que eu compro pela capa, e é diferente, eu gosto dos dois, mas, é diferente, e esse não, ainda mais que fala uma guia de mesa de bar, você se sente em uma mesa de bar, conversando com suas amigas, e trocando ideias, então, assim, é uma capa que é bonita, e promete o que está lá dentro, então, a melhor capa foi esse daqui, e agora, por último, melhor autor, melhor autor, é uma coisa meio subjetiva, meio difícil, porque, nem sempre eu estou lendo coisas repetidas, eu costumo, igual esses de podcast, tenho lido muito livros, é, de um autor, de um livro só, né, então, não tem aquela coisa, ah, li muito esse, 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 para falar que esse foi melhor, mas, dentro das categorias, das pessoas que se destacaram, pela forma de escrever, do que eu gostei, do que eu escrevi, do que eu li, foi o melhor autor, Joana Moura, e se eu parasse de comprar, que, mais uma vez, livro de podcast, é um livro que, na resenha, eu falei sobre ele, porque é um livro de moda, que me ensinou muito, sobre consumo, e é um livro que, apesar de que eu, compro o livro pela capa, e pelo título, eu jamais teria comprado, esse livro pela capa, porque a capa dele é muito, enfim, ele é muito mais, do que essa capa, sabe, ele merecia uma capa, talvez para fazer as pessoas, comprarem mais, mas, como ele fala, de parar de comprar, e falar, as pessoas comprarem mais, fica até meio contraditório, mas, ela fala sobre, o ano que ela, era uma pessoa viciada, em comprar coisas de moda, se viu endividada, e aí, resolveu ficar um ano, sem comprar nada, do assunto de moda, e aí, que ela nos ensina muito, sobre consumo, autoconhecimento, e sobre, literalmente, essa coisa do consumo, no sentido assim, será que eu preciso de tanto? Então, assim, eu comprei, numa época, que eu estava achando, que eu estava comprando, livros demais, e realmente, eu tenho livros fechados, aqui em casa, no plástico, tipo assim, só que esse aqui, em defesa do livro, que eu já li, eu comprei para ter, mas, tá bom, então, o dela era roupa, o da pessoa, às vezes, pode ser comida, o da pessoa, pode ser joias, pode ser jogos, então, ela fala sobre, a gente entender, de onde que vem, esse buraco do consumo, sabe? Era porque eu gostei muito, e a forma como ela escreveu, me aproximou muito, por conta da idade, as referências que ela fez, foram muito fantásticas, peguei todas, talvez pessoas mais novas, não pegariam, mas, eu, para mim, ela foi uma excelente autora, porque, tudo que ela falou, foi sentido, ficou muito bem escrito, uma delícia de ler fluido, enfim, gente, é isso, o vídeo já está ficando longo demais, esses foram os meus, cinco melhores livros, de 2022, Essencialismo, Mulheres não são chatas, Mulheres estão exaltas, Diário em Tópicos, Os Dez ou Mais Mandamentos, A Mulher Solteira, e Se Eu Parasse de Comprar, eu penso assim, que são livros, como eu falei, né? Não ficção, isso é fato, é uma coisa, fazendo a minha autoanálise agora, gente, minha autoterapia, porque esse vídeo é muito terapêutico, para mim entender, assim, num ano inteiro, se esses foram destaques para mim, o que esse ano representa, sabe? E, e querendo ou não, falou sobre foco, prioridade, falou sobre feminismo, uma pauta que, enfim, eu ignorava, falou sobre a mulher solteira, e querendo ou não, é, o processo de aceitação que eu estou, tipo, sou solteira, gosto de ser solteira, mas falar sobre isso, da forma que a mãe colocou, me trouxe mais presença, não sei, sobre consumismo, e sobre cuidar do meu, do meu cultural, do meu intelecto, o Diário em Tox, me trouxe essa coisa, assim, do resgatar coisas que faz sentido para mim, no sentido de que, eu gosto da coisa do manual, mas eu nunca estava fazendo, escrevendo com calma, então, assim, resgatou muita coisa em mim, então, assim, vendo esses cinco livros, é muito bacana ver que eles representaram realmente o meu ano de 2022. No mais, gente, é isso, chega, o vídeo está enorme, me conta aqui os seus livros favoritos de 2022, se você não viu ainda, veja vídeos anteriores, o de 2021 foi fantástico, foi assim, terapêutico pra caramba, super adorei, assim, a ver como que fez sentido, que foi, tinha sido o primeiro ano que eu morei sozinha, e esse é o segundo ano que eu moro sozinha, então, assim, como que, a gente vai mudando e adaptando, enfim, gente, é isso, chega, eu falei demais, se você não se inscreveu nesse vídeo aí, nesse canal, você tem que se inscrever, porque se você chegou até aqui, você merece estar inscrito aqui, curta esse vídeo, ou não curta, enfim, interaja pelo menos, é isso, no mais, um beijo e até o próximo vídeo.